O Meu Coração Chora de Saudade Pesado, mas eu não ligo para o cansaço Passo na castelo, na Anhanguera e na Bandeirantes Com o meu gigante pedindo marcha e até banguela Na estrada vejo lindas mulheres de todo jeito Mas dentro do peito só tenho amor pra levar pra ela É um vai e vem, pra mim não tem hora Nessa vida louca a solidão não tem piedade Quando chego em casa, mato o meu desejo Me envolvo em seus braços e me entrego a felicidade Só ligo meu rádio pra ouvir notícias e modas boas Não uso coroa, mas no meu bruto me sinto um rei Com sol ou com chuva o meu trocão está no asfalto Dei um grande salto com ele e tenho o que sonhei Sei que fico triste quando estou distante de casa A saudade arrasa, mas faço tudo pra não chorar Porque minha esposa e um casal de filhos que a gente adora De saudade chora, impacientes pra me abraçar É um vai e vem, pra mim não tem hora Nessa vida louca a solidão não tem piedade Quando chego em casa, mato o meu desejo Me envolvo em seus braços e me entrego a felicidade